Grogu e Glennê pesado Aí, novidade pra geral Tá pesadão? Tá Pique Baile de favela Elas tá desejando nós Nós tá desejando elas Eu vou perguntar de novo Quero ver solta a voz BH e quem? BH e noz BH e noz BH é nóis, BH é quem? BH é nóis, quando eu falo BH Vocês vão gritar é nóis, quando eu falo BH Gira vai gritar é nóis e BH é quem, caralho BH é nóis, BH é quem? BH é nóis, BH é quem? BH é nóis, BH é quem? BH é nóis, BH é quem, caralho BH é nóis, BH é que isso? BH é nóis, tá ligado? Essa vai estourar, mano, Tissu, essa vai estourar Exato, exato Frog, Blaine, pesado Tá pesadão, tá? Que baile de favela, elas tão desejando nós Nós tão desejando elas Eu vou perguntar de novo, quero ver soltar a voz BH é quem? BH é nóis, BH é que? BH é nóis, BH é que? BH é nóis, quando eu falo a BH Vocês vão gritar, é nóis, quando eu falo a BH Que lê vai gritar, é nóis, e BH é que? Caralho BH é nóis, BH é que? BH é nóis, BH é que? BH é nóis, BH é que? BH é nóis, BH é que isso? BH é nóis, tá ligado? Essa vai estourar, mano, Tissu, essa vai estourar Exato, exato